Nós já vimos aqui no curso como trabalhar com arquivo texto, arquivo binário, como abrir, fechar, escrever, ler um arquivo. Porém, em algumas situações, pode ser necessário e interessante remover um arquivo. Imagine que por alguma situação você precisou fazer uma cópia temporária de um arquivo, deixar esse arquivo ali, isso acaba se tornando lixo de sistema, ocupando espaço, ocupando memória. Então, nessa situação, seria interessante remover o nosso arquivo. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como remover um arquivo utilizando aqui a linguagem de programação C. Então, chega mais, deixa seu like nessa aula se você não fez isso ainda e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou criar aqui um vetor de caracteres chamado nome e esse vetor vai ter aqui o nome do arquivo que a gente quer remover. Eu vou colocar aqui, por exemplo, conto.txt. Nas aulas anteriores, nós criamos vários arquivos. Perceba que nós temos aqui o agenda.dat, o agenda.txt e temos também o conto.txt. Então, eu vou iniciar por ele, conto.txt. Um ponto interessante a fazer aqui agora é descobrir se o arquivo existe, testar se o arquivo existe. Perceba, esse nome aqui, eu estou colocando ele diretamente aqui no código. Contudo, poderia ser lido do teclado, pedir para o usuário qual o nome do arquivo você deseja excluir. E aí, caso o nome esteja errado ou o arquivo não exista, é interessante a gente conseguir informar isso para o usuário. Então, uma forma muito simples e interessante de descobrir se um arquivo existe ou não é tentar abrir esse arquivo para a leitura. Então, eu vou criar aqui uma variável, um ponteiro para um arquivo e vou tentar abrir esse arquivo. F, open. Qual arquivo? Um arquivo nome. E aí, eu vou tentar abrir ele simplesmente para leitura. R, de read. E agora, eu vou colocar aqui o nosso já conhecido teste. Se foi possível abrir o arquivo, nós vamos fazer algo aqui. Caso contrário, eu simplesmente vou imprimir uma mensagem para o usuário dizendo algo do tipo Erro ao abrir o arquivo. E aí, a gente não faz mais nada. Agora, se foi possível abrir o arquivo, perceba, nós sabemos então que o arquivo existe. Eu vou colocar aqui uma mensagem na tela dizendo, por exemplo, arquivo aberto com sucesso. E aí, na sequência, olha só. Eu abri o meu arquivo, correto? Então, eu vou fechar esse arquivo. Eu apenas queria saber se o arquivo existe. Uma vez que eu fechei o arquivo, nós podemos então utilizar a nossa função para remover um arquivo, que é a função remove. E aí, eu preciso passar aqui dentro o ponteiro, o endereço do nosso arquivo, que neste caso é file. Um ponto muito interessante aqui é também você testar o retorno da nossa função. Olha só, eu vou recortar ela. Ctrl X. Vou colocar aqui um printf. E aqui dentro, eu vou saltar uma linha e vou escrever aqui retorno, dois pontos, por cento dele. O retorno dessa nossa função remove é um número inteiro. Se for possível remover esse arquivo, o retorno será zero. Caso contrário, caso ocorra algum problema, o retorno será menos um. E aí, para a gente comprovar esse retorno, olha só. Eu vou copiar esse trecho aqui e eu vou colocar ele aqui dentro do else, lembra? Esse else aqui indica que não foi possível abrir o arquivo. Ou seja, provavelmente, esse nosso arquivo não existe. Nesse caso, nós teremos aqui um retorno menos um. Como eu tenho aqui, então, o arquivo conto.txt, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui o conto um. Perceba, esse arquivo, ele não existe. Ou seja, esse teste aqui vai dar falso, a gente vai vir para o else. E aí, vamos verificar, então, o retorno da nossa função remove. Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. E aí, olha o que nós temos aqui. Erro ao abrir o arquivo, retorno menos um. Por que erro ao abrir o arquivo? Não existe um arquivo com esse nome. Eu estou tentando abrir apenas para leitura. Então, perceba, nesse modo aqui, caso o arquivo não exista, ele não é criado. Apenas quando eu abro para escrita, com um W, ok? Uma vez que o nosso teste deu falso, ele veio para o else. E aí, olha só, eu tentei remover esse arquivo, conto um.txt. Mas, o arquivo não existe, então, a função retornou menos um. Significa que não foi possível remover esse arquivo. Agora, eu vou retirar o um. Perceba que existe conto.txt. Eu vou compilar e executar novamente o programa. E aí, perceba que, novamente, nós tivemos o retorno menos um. Ai, Wagner, então, não foi possível remover o arquivo? Não dessa forma como nós fizemos aqui. E eu já fiz dessa forma aqui, porque a grande maioria dos estudantes cometem essa falha. Olha só, o que eu passo para a minha função remove não é o ponteiro do meu arquivo, ok? Eu não preciso ter um arquivo aberto. Até porque, olha só, se eu fechei o meu arquivo, o que eu tenho aqui nessa variável? Lixo de memória ou nulo, porque eu fechei o meu arquivo. Então, eu não tenho mais aqui a referência para o meu arquivo, ok? O que eu passo aqui para a função remove é o nome do meu arquivo. É essa variável aqui que possui o nome do nosso arquivo. Poderia, inclusive, ser colocado aqui entre aspas duplas, ok? Então, vamos fazer essa alteração. Ctrl-C e vou substituir aqui para o nome do nosso arquivo. Novamente, eu vou colocar um. E aí, perceba que, novamente, nós vamos cair aqui e teremos menos um, porque o arquivo não existe. Olha só, então, não sofreu nenhuma alteração no resultado. Porém, se eu colocar agora conto.txt, eu vou executar novamente o programa. E aí, perceba que o nosso arquivo conto.txt, ele sumiu. Olha só, arquivo aberto com sucesso, retorno zero. Então, significa, esse retorno zero, significa que a função remove conseguiu remover corretamente esse arquivo. Lembrando, você poderia pedir para o usuário digitar um nome, ok? Mas, aí, um detalhe importante. Se você pedir para o usuário digitar apenas o nome do arquivo, você vai precisar colocar a extensão. Ou, garanta que o usuário vai digitar o nome completo com a extensão, ok? Eu vou colocar aqui, agenda.txt. Novamente, se eu colocar um nome diferente, olha só. Eu vou compilar e executar o programa. Falha ao abrir o arquivo, retorno menos um, porque o arquivo não existe. E agora, então, se eu colocar o nome correto, eu vou compilar e executar novamente o programa. Arquivo aberto com sucesso, retorno zero. E aí, perceba que o nosso arquivo agenda.txt não existe mais. Um detalhe extremamente importante aqui, olha só. Nós estamos falando de funções que fazem parte da biblioteca padrão da linguagem C. Então, essas funções aqui, elas vão funcionar em qualquer sistema operacional onde você esteja utilizando a linguagem C padrão. Outro detalhe extremamente importante. Nós estamos tratando aqui da remoção de arquivos criados pelo nosso próprio programa. Então, nós estamos assumindo que nós temos permissão para acessar esses arquivos, para abrir, para ler, para escrever, inclusive para remover, ok? Se você tentar remover algum outro arquivo, arquivo de sistema, arquivo de algum outro programa, talvez você tenha algum problema. Por quê? Talvez você não tenha permissão necessária para remover aquele arquivo via código. Então, se você está tentando remover um arquivo que não foi criado pelo seu programa e você está recebendo como retorno menos um, talvez o problema esteja nas permissões do arquivo. E aí, ficou alguma dúvida sobre essa aula? Já sabe, né? Posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E deixa seu like aí nessa aula, vai, isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com um novo módulo aqui no nosso curso de Programação C. Nos vemos lá. Tchau.